Salvador de todos os recifenses, Jesus Cristo, declaro aberta a 16ª reunião ordinária da 16ª Legislatura da 4ª Sessão Legislativa. Solicito ao vereador Almir Fernando que faça a leitura das atas das reuniões anteriores. Ata da 15ª reunião ordinária da 4ª Sessão Legislativa da 16ª Legislatura realizada no dia 9 de setembro de 2014, presidência dos excelentes, senhores vereadores, Vicente André Gomes. Só tem um, então é um excelentes, senhor vereador, né? Aos 9 dias do mês de setembro de 2014, às 15h, na sala João Negro Monte, filho, sala das sessões, no andar da terra da Casa Mariana, situada na rua Princesa Isabel, número 410, no bairro da Boa Vista, nesta cidade do Recife, capital do estado de Pernambuco, reuni-se a Câmara no estado do Recife, sob a presidência do vereador Vicente André Gomes. Ocuparam 1ª e 2ª secretaria, respectivamente, os vereadores Gilberto Alves e Eduardo Marques, contando com a presença dos demais vereadores. Havendo número legal, o senhor presidente declarou aberto trabalho, solicitando ao 2º secretário que procedeu a essa leitura da ata da reunião anterior, o que foi feito submetido à apreciação do plenário, foi a mesma aprovada, sem restrição. Dando procedimento ao trabalho, o senhor presidente solicitou ao 1º secretário que procedeu a essa leitura do expediente, do dia, do qual constará a seguinte matéria. Projeto de lei nº 170, de 2014, de autoria do vereador André Regis, Projeto de decreto legislativo 23, de 2014, de autoria do vereador Raul Gilberto. Requerimentos 49, 30 a 49, 33, de 2014, de autoria do vereador Pesquira Claude, 49, 42 a 49, 44, de 2014, do vereador Jader Raul de Lima. Na hora destinada ao pequeno expediente, o primeiro orador a ocupar tribuna, a vereadora Michelle Encolas, repetiu o Pesquira realizado pela João do Cruz, onde indica que 20% da cracolândia é composta por mulheres. O próximo orador a ocupar tribuna, o vereador Almir Fernando, fez registro da data de 9 de setembro, dia do administrador e do veterinário, comentou sobre as atividades tão importantes profissionais das suas profissões citadas. Dando sequência ao trabalho, o Sr. Presidente submeteu o plenário a pronto prolongamento do presidente, ao qual constataram as seguintes matérias. Discussão antes do requerimento 48, 35, 2014, de autoria do vereador Isabela de Rodão, foi aprovado. Em seguida, o Sr. Presidente determinou o progresso secretário que procedesse à chamada regimental oportunidade em que foram registradas as presenças dos genuais vereadores. Foram justificadas as ausências dos vereadores ao Júgme e André Regis. Havendo número legal, o Sr. Presidente submeteu o plenário a porta-alto do dia da qual constataram as seguintes matérias. Discussão antes do requerimento 48, 23, 2014, de autoria do vereador Aderaldo Pinto, foi aprovado. Requerimento de número 48, 46, 2014, de autoria do vereador Aderaldo Pinto, foi aprovado. Requerimento de número 48, 34, 2014, de autoria do vereador Aerto Luna, foi aprovado. Segunda discussão do parecer 753, 2014, da Comissão de Educação, Cultura e Turismo e Esportes, opinando pela aprovação do projeto de lei 253, de autoria da vereadora Aimê Carvalho, foi aprovado. Primeira discussão dos pareceres 641, 2013, 720, 2013, 738, 2013 e 976, 2013, respectivamente, das Comissões de Legislação e Justiça, Educação, Cultura e Esportes, de defesa dos direitos humanos, de defesa da criança e do adolescente, de gênero, saúde e bem-estar social, opinando pela aprovação do projeto de lei 253, de autoria da vereadora Aimê Carvalho, foi aprovado. Discussão antes do parecer, 301, 2014, da Comissão de Legislação e Justiça, opinando pela rejeição do projeto de lei 54, 2013, da vereadora Michelle Encolis. O vereador discutiu a matéria, foi aparteada pelos vereadores Carlos Gueiro, a Herto Luna, que solicitou o pedido de vista. Foi com vistas ao vereador Herto Luna, no horário destinado ao grande expediente, o primeiro a ocupar tribuna, o vereador Almir Fernando, repetiu sobre a situação da saúde no Estado, e ressaltou que as promessas de hospitais e UPAs feitas pelo governador foram realizadas, porém o atendimento ainda é precário. Comentou sobre o empenho do prefeito nas instalações de azupinhas para viabilizar o atendimento da demanda. Foi aparteado pelos vereadores Gilberto Alves e José M. Simões da Silva. Não havendo número legal, não havendo número regimental, o senhor presidente, se viu a presente reunião, convocou a casa para se reunir amanhã, na próxima sexta-feira, 12 de setembro de 2014, às 10h, em Carato Soleno, no Acordo Costume, no horário regimental, da qual foi levado a apresentada, que depois de lida aprovada vai assinada por quem direito. Ata da reunião Soleno para a entrega do título Cidadão do Recife ao senhor Alberto Ferreira da Costa, realizada no dia 12 de setembro de 2014, presidência do Excelentíssimo senhor vereador Eduardo Marques, aos 12 dias do mês de setembro de 2014, às 10h, na sala João Negro do Monte Filho, sala de exceção em Nova Terra, da Casa de Amariano, situada na Réu P. C. Isabel, número 410, do bairro da Boa Vista, na cidade do Recife, capital do estado de Pernambuco, reuniu-se a clima municipal do Recife, em Carato Soleno, sob a presidência do vereador Eduardo Marques. O senhor presidente registrou a presença do emprenário, logo após o senhor presidente fez as suas considerações finais, convidando a todos para um coquetel no Salão Nobre, desta Casa, não havendo nada mais havendo a tratar, convocou a Casa para se reunir na próxima segunda-feira, 15 de setembro de 2014, no local do consumo e no horário regimental. Declarou encerrada a presença terra 1, na qual foi lavrada a presente área, que depois de líder e aprovada, vai assinada por quem é de direito. Lida as atas, senhor presidente. Feita a leitura das atas, coloca as atas em discussão, encerrada a discussão, votação aprovada, solicita a vossa excelência que faça a leitura dos pedidos de... Projeto de Lei nº 171, de autoria da vereadora Priscila Krause, Projeto de Lei nº 172, de 2014, de autoria do vereador Alme Fernando, Projeto de Lei nº 173, de 2014, de autoria do vereador Alme Fernando, Projeto de Lei nº 174, de 2014, de autoria do vereador Alme Fernando. Lida o expediente, senhor presidente. Feita a leitura do expediente, passo a chamada dos senhores vereadores e senhoras vereadores inscritos no pequeno expediente. Convido o vereador Júrandi Liberal. Convido o vereador Júrandi Liberal. Sr. Presidente, srs. vereadores, vereador Edomar Mar, chegou ao meu conhecimento, inclusive eu tomei conhecimento, que a prefeitura estava distribuindo uma cartilha de propaganda das ações de construir as upinhas, etc. Eu vou trazer, inclusive, essa cartilha para os arquivos aqui da Câmara. E aí eu queria, como eu não queria fazer uma provocação à prefeitura de fazer, utilizar o Ministério Público, etc., essa coisa toda, que eu acho que é uma propaganda extemporânea, no momento do período eleitoral, a prefeitura está fazendo esse trabalho. Então, eu gostaria que, vossa excelência, pudesse entrar em contato com o prefeito para evitar esse procedimento que torna-se, nas mesmas esquinas que tem nos corredores, no Iburo, etc., divulgar a ação da prefeitura nesse momento é, ao mesmo tempo que o prefeito é coordenador da campanha de Paulo Câmara, que está fazendo várias caminhadas, tem muita gente nas ruas, pode ser confundido com uma propaganda complementar. Então, para evitar que a gente crie um constrangimento, que faça toda uma inquisição, que tenha alguns problemas nessa relação, era bom que o excelência solicitasse da prefeitura que suspendesse essa propaganda enquanto passa a eleição e depois vá divulgar as suas ações. Eu ia, peguei essa propaganda semana passada, eu ia trazer, inclusive, hoje aqui, mas não deu tempo passar em casa para pegar o documento, eu vou, inclusive, trazer normalmente e fazer esse alerta. Mas a outra questão que eu estou trazendo, presidente, é que eu tenho visto a ação relativa ao final de semana do sistema cicloviário, a estrutura que está sendo montada para o lazer das pessoas no feriado e no domingo com relação ao sistema, essa questão da ciclovia, ciclofaixas de final de semana voltado para o lazer. Mas eu volto a pedir de novo o nosso projeto, que é lei hoje do sistema cicloviário da cidade do Recife, vereador Raul Júlio, que prevê 120 quilômetros de ciclovia e ciclofaixas, que nenhuma obra seja construída, nenhuma obra de arte especial seja construída sem espaço para o pedestre e para a bicicleta. Que seja a Prefeitura, de fato, tomar as providências para regulamentar essa lei e começar, de fato, aplicando. Já que tem essa questão do final de semana, vamos trabalhar o dia a dia do trabalhador que se desloca de bicicleta. E uma das questões que eu até vi uma reportagem esse final de semana, mostrando que as pessoas querem andar de bicicleta, mas está faltando os bicicletários. Que estabeleçam nos grandes supermercados, nos grandes empreendimentos, ter espaço para estacionamento das bicicletas, no metrô, nos terminais de ônibus, enfim, faça essa campanha, porque não adianta a lei sem o Executivo fazer andar. E por último, eu acho que é muita coisa, está cinco minutos, mas eu queria trazer um problema também, é o nome da Via Mangue de novo. A Via Mangue, é que o nome Celso Furtado, até hoje não tem nenhuma placa indicando isso. É tanto que o vereador, outro vereador apresentou, o projeto ficou de retirar, dando o nome de Eduardo Campos. Então, toda vez que falecer alguém importante, de novo vai ser levantada essa polêmica, enquanto não dá a devida nominação, enquanto não coloca as placas de indicação, tanto da Via Mangue, quanto da Ponte Estalhada, que tem o nome de Zé Alencar. Portanto, eu quero mais uma vez fazer esse registro aqui e vou ficar fazendo até que bote a placa. Então, uma vez por mês, eu venho aqui falar sobre essa questão. Até um dia ser ouvido. Vereador Jorandinho Liberal, vou comunicar o seu pedido ao presidente desta casa, vereador Vicente André Gomes, que saberá tomar as devidas providências. Convido a vereadora missionária, Michelle Collins. Obrigado. Boa tarde, senhores vereadores, senhoras vereadoras, seu presidente, todos os presentes. Eu venho à tribuna dessa casa na tarde de hoje para fazer uma sugestão a esta casa. Sugerir que a comissão executiva dessa casa elabore um projeto de lei que vise sobre a criação de um grupo de trabalho temporário de atualização da legislação municipal no âmbito da Câmara Municipal do Recife. E a sugestão é que participe do grupo de trabalho temporário que trata essa matéria servidores deste poder nomeados através de ato publicado no Diário Oficial do Município o prazo de funcionamento do grupo de trabalho temporário qual será a critério da comissão executiva a ser prorrogado por meio de ato também da presidência. A cidade do Recife enfrenta um problema de falta de atualização de sua legislação os registros são esparços em virtude do grande número de leis muitas delas sobre o mesmo assunto não existem registros confiáveis que possam ajudar no acompanhamento das leis ademais há uma grande dificuldade de se identificar os diplomas legais que estão efetivamente em vigor existe a necessidade de se identificar as leis que precisam de regulamentação e subtrair as normas revogadas e em seu desuso em virtude do que ora foi relatado a criação de um grupo de trabalho temporário para atualizar a legislação do município se trata de uma providência necessária e urgente a equipe seria responsável por elaborar os fichares das leis indexá-las digitá-las elaborar o conteúdo e modernizar o sistema de informática também da câmara isso constituiria a sua ferramenta de trabalho seriam atualizados os textos das leis com a apresentação da versão que está em vigor analisada a legislação para identificar as leis que carecem de regulamentação entre outros dispositivos o portal da câmara municipal do recife disponibilizaria as normas municipais atualizadas ou em atualização ofereceria diferentes opções de pesquisa e obedeceria as normas de acessibilidade o link seria desenvolvido para facilitar e estimular o cidadão inclusive o deficiente visual a exercer a cidadania por meio do acesso às normas e o conhecimento acerca dos seus direitos e as suas obrigações outros sim as normas cadastradas apresentariam os dados referenciais para consulta mais detalhada sobre cadastro indexação e atualização as normas ainda não cadastradas seriam inseridas gradativamente portanto senhor presidente eu faço este apelo aos membros da comissão executiva desta casa que se debrucem sobre esta sugestão que estou apresentando a atualização legislativa certamente será de grande valor para o trabalho dos parlamentares e de suas assessorias também nesta casa de José Mariano bem como para os cidadãos recifenses desde já eu quero dizer que esta casa tem se empenhado em oferecer o melhor tanto para os vereadores desta casa quanto para o cidadão recifense em tempo hábil em atualização necessária porém esta sugestão é para que possa ainda mais melhorar e eu quero deixar aqui registrado também o trabalho que tem sido feito pelo legislativo desta casa que tem muito nos alegrado contemplado no nosso dia a dia mas eu gostaria de deixar aqui este apelo para que nós possamos ainda melhor poder oferecer este serviço tanto para os vereadores que trabalham com as leis quanto para o poder executivo também para poder fiscalizar melhor as leis e também para o cidadão recifense de modo geral muito obrigada a todos era o que eu tinha a dizer boa tarde vereadora michelle cole levarei o assunto aos representantes da mesa executiva convido a vereadora Aimée Carvalho cumprimento senhor presidente senhoras vereadoras público presente venho à tribuna desta casa na tarde de hoje para destacar a campanha de violência contra a mulher lançada pelo tribunal de justiça de pernambuco e que traz como tema silêncio não protege denuncie cartazes foram distribuídos em ônibus que circulam em toda a região metropolitana do Recife e na capital o objetivo é estimular as denúncias através do número 180 da central de atendimento da secretaria de políticas para as mulheres da presidência da república o maior obstáculo para que as mulheres não denunciem é o medo seguido do sentimento de afetividade pelo agressor e a preocupação com a harmonia da família uma das vantagens do telefone 180 que funciona 24 horas é que qualquer pessoa ao testemunhar uma violência doméstica pode usá-lo e a ligação é gratuita segundo dados da secretaria de políticas para as mulheres da presidência da república cerca de 70% das agressoras são relatadas a central de atendimento são praticadas pelo companheiro ou ex-marido das vítimas e que quase 60% das vítimas afirmam ser agredidas diariamente na primeira vara de violência doméstica e familiar contra a mulher os números de casos mostram que poucas vítimas levam as denúncias até a última consequência que é o julgamento do acusado dos 8.497 processos em tramitação apenas 2.652 são criminais os outros 5.845 param na solicitação de medidas protetivas a maior parte das denúncias nessa instância corresponde a ameaças e lesão corporal enquanto a postura das vítimas não for mais firme a situação tende a permanecer crítica são até julho deste ano 141 mulheres foram assassinadas em Pernambuco de acordo com a gestora do departamento de polícia da mulher no mesmo período de 2013 foram 145 homicídios registrados além do telefone as vítimas também podem procurar as unidades da delegacia da mulher espalhadas por várias regiões do estado ou buscar ajuda na própria justiça gente mulheres com tantas possibilidades denunciar o agressor resta as vítimas terem coragem e confiarem na justiça e na polícia mais uma vez eu digo o silêncio não vai te proteger denuncie convido o último vereador inscrito o vereador Eurico Freire antes gostaria de parabenizar nosso querido amigo vereador alguns carreiras pela passagem do seu aniversário no último sábado quero em nome de todos os vereadores e funcionários desta casa parabenizá-lo e dizer mais uma vez que o senhor te abençoe te guarde que ele faça resplandecer sobre ti a sua luz e ter misericórdia de ti que o senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz que todos os desejos do seu coração excelência sejam realizados vereador Augusto Carreiras minhas congratulações trago hoje para a tribuna um tema que preocupa os próximos aniversários de vossa excelência vereador Augusto Carreiras como também de todos aqui presentes quero repercutir uma matéria da Folha de Pernambuco de um recorde que o planeta mais um recorde que nos deixa muito preocupados o maior nível registrado em 30 anos diz reportagem da Folha de Pernambuco da Organização da Meteorológica Mundial nos traz dados como vereadores como cidadãos e cidadães muito preocupantes o relatório da Organização Meteorológica publicado na última terça-feira e Genebra trouxe uma grave estatística para o equilíbrio ambiental do nosso planeta no ano passado a concentração de gases de efeito estufa na atmosfera teve o maior salto das últimas três décadas segundo os especialistas as políticas ambientais não estão dando resultado e entre 1990 e 2013 houve um aumento de 34% nas forças radioactivas que representam o efeito de aquecimento em nosso clima fazendo um levantamento histórico desde a era pré-industrial aos dias atuais o aumento de CO2 atingiu 142% dados preliminares indicam que a biosfera perdeu a capacidade de absorver gases de efeito estufa e de contrapartida as emissões estão aumentando cada vez mais além da atmosfera a hidrogeografia oceanos e mares vem sendo atingida fortemente pelas emissões de CO2 pela primeira vez o volume de dióxido de carbono chegou a 396 partes por milhão no ano passado para termos uma noção nunca em 300 milhões de anos os oceanos apresentaram uma acidez como a de 2013 por consequência a vida marinha corre sérios riscos de extinção já que as águas vêm absorvendo um quarto da emissão de CO2 cientistas associam o aumento dos gases do efeito estufa com a incidência maior do aquecimento global as atividades humanas como queimadas derrubadas de floresta a busca de um desenvolvimento econômico acelerado e a vida moderna acabou se refletindo no clima e no desequilíbrio do meio ambiente pequenas ações do dia a dia associadas a consciência ambiental podem ajudar a construir um desenvolvimento sustentável para o nosso planeta precisamos plantar mais árvores reduzir o consumo de energia elétrica utilizar mais transportes coletivos reciclar o lixo e divulgar nas escolas a importância da conscientização ambiental a geração futura precisa ter uma garantia de um planeta com menos devastação e mais sustentabilidade plantar árvores é cuidar é cultivar vidas e cuidar do meio ambiente é dever de todos nós pensemos nisso obrigado o momento eu encerro o pequeno expediente solicito ao vereador Amir Fernando que faça que comunique o registro das presenças dos senhores vereadores e vereadoras senhor presidente no momento do encontro registrado aqui nos painéis 30 vereadores e vereadoras número suficiente para deliberar o ordem do dia peço a vossa excelência que faça a leitura do ordem do dia discussão 4868 4870 4871 4872 4873 4875 4876 4877 4879 4880 4882 4884 4885 4887 4889 4891 4893 4896 4899 4900 de 2014 todos os de autoria da vereadora Aimee Carvalho coloco todos em discussão encerrar a discussão votação aprovados discussão entre os requerimentos 4861 4864 4865 4869 4903 de 2014 todos os de autoria do vereador Davi Muniz coloco todos em discussão encerrar a discussão votação aprovados discussão dos requerimentos 4874 4878 4881 4883 4886 4888 4890 4892 4894 4895 4897 4898 4901 4902 4904 4905 4907 4908 4909 4910 4911 todos os de 2014 de autoria do vereador Almir Fernando coloco todos em discussão encerrar a discussão votação aprovados discussão única do requerimento do requerimento 4906 de 2014 de autoria do vereador Raul Júquim em discussão encerrar a discussão votação aprovado discussão dos requerimentos 493 4914 4915 4916 4917 4918 4919 4920 4921 4923 4924 4937 4945 de 2014 todos os de autoria do vereador Henrique Leite coloco todos em discussão encerrar a discussão votação aprovado discussão única do requerimento 4922 de 2014 de autoria do vereador André Ferreira em discussão encerrar a discussão votação aprovado discussão única do requerimento 4925 4926 4927 4928 4929 4934 de 2014 todos os de autoria do vereador Eduardo Cheira coloco todos em discussão encerrar a discussão votação aprovados discussão única do requerimento 4935 de 2014 de autoria da vereadora Micheline Collins em discussão encerrar a discussão votação aprovada discussão única do requerimento 4936 4941 2014 de 2014 os dois de autoria do vereador Josemir Simões coloco todos em discussão encerrar a discussão votação aprovado discussão única do requerimento 4940 de 2014 de autoria da vereadora Priscila Krause em discussão em discussão encerrar a discussão votação aprovada discussão única do requerimento 4942 4943 4944 2014 os três de autoria do vereador Jader Valde Lima todos em discussão encerrar a discussão votação aprovada discussão única dos pareceres 15 1 2014 da comissão de redação o 152 o 153 o 154 505 506 507 508 todos os pareceres da comissão de redação dos vereadores Wilto Brito Ayme Carvalho Isabela de Rodão Gilberto Alves Augusto Carreiras Almir Fernando estão todos da comissão da comissão de redação presidente todos em discussão encerrar a discussão votação aprovada discussão única segunda discussão dos pareceres 641 720 738 e 976 de 2013 respectivamente as comissões de legislação de justiça de educação cultura turismo esporte de defesa dos direitos humanos defesa dos contribuintes e do consumidor apoio comunitário da criança e do adolescente de higiene de saúde e bem-estar social opinando pela aprovação do projeto de lei de número 201 de 2013 da autoria da vereadora Ayme Carvalho em segunda discussão encerrar a discussão votação aprovada segunda discussão do parecer 991 de 2013 da comissão de educação cultura turismo esporte opinando pela aprovação do projeto de lei de número 319 de 2013 da autoria da vereadora Aline Mariano em segunda discussão encerrar a discussão votação aprovada segunda discussão dos pareceres 161 de 2014 e 1043 de 2013 respectivamente as comissões de legislação de justiça e de educação cultura turismo esporte opinando pela aprovação do projeto de lei 367 de 2013 da autoria do vereador Almi Fernando em segunda discussão encerrar a discussão votação aprovada primeira discussão do parecer 189 de 2014 da comissão de educação cultura turismo esporte opinando pela aprovação do projeto de lei 388 de 2013 de autoria da vereadora michelle em coles em primeira discussão encerrar a discussão votação aprovada senhor presidente foi adiado a discussão 3 quinto do projeto decreto legislativo número 222 de 2014 de autoria da comissão executiva bom não havendo nenhum vereador inscrito nem vereador inscrito no grande expediente nem no tempo de liderança é presidente eu gostaria de usar o tempo de liderança pois não excelência vereador andré red para o tempo de liderança excelência tem 10 minutos senhor presidente eu gostaria apenas de aproveitar a presença do líder Gilberto Alves do governo porque eu estou em minhas mãos aqui um laudo da CODECIR um laudo que estabelece presidente risco de desabamento do imóvel ao lado da escola municipal do Dó na Várzea então estamos falando aqui de um casarão ao lado da escola que a própria prefeitura de acordo com o laudo da analista de defesa civil arquiteta Gilca Caminha recomendando providências imediatas vereador Gilberto Alves porque o casarão corre risco de desabamento e ao lado da escola escola municipal do Dó na Várzea o laudo da própria secretaria de infraestrutura de serviços urbanos da prefeitura da cidade do Recife atesta risco muito alto de desabamento então fizemos hoje uma fiscalização nessa escola e a direção da escola a comunidade da escola pediu providências imediatas porque ela própria está com receio de que haja o desabamento e esse desabamento vai pegar a escola então estamos falando aqui de uma escola para crianças de 4 a 5 anos ensino infantil e que eu chamo a atenção a responsabilidade da prefeitura da cidade do Recife para que haja a devida providência é urgente então a intervenção vereador Eurico Freire na medida em que nós estamos aqui diante de uma possibilidade tragédia o atestado da própria prefeitura da cidade do Recife eu estou dizendo aqui estou mostrando o atestado da prefeitura o laudo técnico da analista Gilca Caminha risco muito alto desabamento é preciso que a gente tome portanto as devidas providências e eu venho chamar a responsabilidade da prefeitura da cidade do Recife não basta ter conhecimento do fato é preciso que haja a devida ação para que a tragédia não venha a ocorrer senhor presidente teram essas palavras muito obrigado nada mais havendo a tratar encerra a presente reunião convocando os senhores vereadores para amanhã em horário e local regimental está encerrada a sessão e aí